Eu nem acredito que hoje eu tô aqui podendo falar sobre isso, e assim, a minha experiência foi incrível, foi surreal. E quando eu conheci o Holocene, só na semana que tinha aquela meditação às 23 horas, aquilo mudou completamente. Eu já acordava no dia seguinte com outra vibração, e aí eu começava a ter várias ideias, várias coisas fluíam diferente, várias pessoas começaram a aparecer, e aí quando abriu as inscrições do Holocene, eu falei, cara, eu queria muito fazer, mas não tenho grana. Não tenho grana, não tenho grana, falei, meu Deus, onde eu vou arrumar esse dinheiro? Já tava devendo, já tava naquela situação. E aí, em uma das meditações, ok, eu peguei a técnica Hertz, fui fazendo um pedacinho da técnica Hertz, né, que você tinha dado gratuitamente, vi todos os vídeos do YouTube que tinham possíveis e imagináveis que você tinha disponibilizado, e aí a sua equipe me mandou uma mensagem, Karina, paga parcelado, que eu tinha feito a minha inscrição, mas eu não tinha concluído. Eu falei, cara, é agora, eu vou fazer, vou fazer e eu vou dar um jeito. E fiz minha inscrição, eu entrei no Holocene e eu devorei os conteúdos, devorei. Eu assistia enquanto eu fazia comida, enquanto eu tava costurando, enquanto eu tava com o fone, eu tava vendo você, e às vezes eu voltava, escrevia, tipo, tem páginas e páginas e páginas, escritas, de fiches que caíam, de downloads que eu fiz. Cada vez que eu aprendi uma coisa nova, que eu começava a colocar em prática, parece que ia destravando a minha vida, sabe? As coisas, pessoas saíram da minha vida muito rapidamente. Eu comecei a dar prioridade nas coisas que me faziam bem, que era ficar com meu filho, que era ficar com minha família, mesmo eu tendo que trabalhar. Eu achei que isso mudou muito, eu comecei a pensar melhor, eu comecei a priorizar as coisas, e isso aumentou mais a minha vibração, estudei muito, realmente, eu fiz o curso, todo mundo que me mandou mensagem depois do meu depoimento, falou, o que você fez? Eu falei, cara, eu fiz o curso, entrei no curso e eu fiz no curso, eu falei, eu não, era a minha chance de sair daquilo que eu tava vivendo. Fazia técnica todos os dias, todos os dias, meu marido até tava engraçado, porque eu falava, olha, deixa eu falar meditar, o meu filho até hoje, ele, você olha pra ele, às vezes ele tá assim, né, com a mãozinha, com as perninhas cruzadas, e aí você fala, você quer fazer uma loja? Eu tô meditando. E assim, as coisas começaram a fluir. E teve uma meditação muito legal, que é aquela que você vai pra outro plano, eu fiz ela, e nessa meditação eu perguntei, eu falei, o que eu preciso fazer? Veio pra mim que eu precisava chegar pra minha sócia, chegar pra todo mundo e falar, eu vou sair da loja, e na meditação falava, faz o que você sabe fazer, o que você ama fazer, o que faz seu coração vibrar, e pra mim é costurar, é fazer os vestidos, é criar, desenhar, montar eles do começo ao fim. E eu fiz, falei, não sabia como ia ser feito, não sabia o que ia fazer com os 200 mil reais de dívida que eu tinha na loja, vendi, não saí com um real de lá, falei, não sei o que eu vou fazer, mas eu já visualizava o meu ateliê, visualizava um arco de flores, o meu nome, um espelho grande, falei, vai acontecer. E eu comecei a ter encomenda antes mesmo de eu abrir meu ateliê, as clientes começaram a me pagar pra, tipo, um ano depois elas fazerem os vestidos, e recebi um dinheiro em dezembro, que eu não tava esperando, que já fazia sete anos que era pra ter recebido, e assim, são coisas incríveis. Eu consegui, eu montei meu ateliê sozinha, sem ajuda de ninguém, meu ateliê ficou a coisa mais linda desse mundo, eu tô trabalhando lá com o maior amor, com a maior alegria do mundo, trabalho só meio período, porque eu fico com meu filho num outro meio período, super realizado.